O Senhor é na paz e santo gozo, venho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Sua morte sobre a cruz. Senhor, só confiando, estimulando o que virou, entoando aleluias ao meu Deus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louco, é meu rei, meu compadre, é meu Senhor. Oh, dois anjos que o morro, eu também o orarei, entoando aleluias ao meu Deus. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me enche de amor sem fim. Oh, dois anjos que o morro, eu também o orarei, entoando aleluias ao meu Deus. Oh, dois anjos que o morro, eu também o orarei, entoando aleluias ao meu Deus. Oh, dois anjos que o morro, eu também o orarei, entoando aleluias ao meu Deus. Oh, dois anjos que o morro, eu também o orarei, entoando aleluia ao meu Deus. Oh, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oh, dois, três, quatro, cinco, seis. O três, quatro vai pegar mais essas duas primeiras cordas aqui de baixo. Oh, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu faço o 3, 4, eu já faço o 5, 6 já agarrado no 4. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos aplicar aqui o acorde Fá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira coisa, aprende o ritmo primeiro. Fica com essa melodia na sua mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até memorizar. Memorizou? Vai tentando aplicar a prática sem acorde primeiro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que muitas pessoas têm dificuldade de aprender a tocar um instrumento online? As pessoas falam assim, ah, eu... A aula online eu tenho uma dificuldade muito grande. Pra mim eu só consigo pegar se for presencialmente. Gente, eu quero aqui no vídeo de hoje falar pra vocês que isso é um mito. Que tá na nossa cabeça. Por que? Eu tenho a resposta. Tenho a resposta. Por que que você na aula online não consegue pegar? Porque na aula presencial, cada vez que você vai pra uma aula presencial, primeiro, você tem ali um tempo cronometrado. 40 a 45 minutos de aula. Porque se passar disso também, você acaba não conseguindo pegar, que a mente fica cansada. E segundo, o professor, ele tem ali todo um plano de aula pra ele passar pra você naquela aula presencialmente. Ele vai passar aquele exercício pra você praticar e você vai embora. Você vai ter ali seis dias pra praticar só aquele primeiro módulo que o professor passou. Ele não vai passar pra você o módulo 2, módulo 3 numa aula presencialmente. Porque ele já sabe, já tem uma estratégia didática que você tem que primeiro a mente acostumar, a musculatura das suas mãos acostumar. É todo um processo didático que você tem que fazer passo a passo. É que nem quando você está passando mal, o médico passa ali aquela medicação pra você. Você vai tomar o remédio tudo de uma vez? Não. Você tem as horas certas, a quantidade de cápsula pra tomar, ou se é líquido, ou se é comprimido. Então, a aula diz qualquer instrumento. É assim. A aula presencialmente lá, numa sala de aula, numa faculdade, um curso que você está fazendo. O professor, ele não passa tudo, até porque o aluno não vai conseguir absorver. A nossa mente, ela é um HD, mas a nossa mente, ela tem alguns limites. Então, por exemplo, você está numa aula online. Você está aqui pegando a minha aula, como aprender o ritmo pra tocar a música número 3 da harpa cristã, Plena Paz, que é o nome da canção. Aí, você vai pegar passo a passo. Você não sabe fazer o ritmo? Você vai primeiro aprender. Você vai ficar fazendo isso aqui, talvez, até vários dias, ó. Agora aqui, eu já vou fazendo um acorde de fá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vai fazendo... Isso vira uma terapia pra você. Se você conseguir fazer rápido, no primeiro dia, beleza. Vai pra parte dois. Aí, você adianta o vídeo. Mas, se você não conseguir, volta o vídeo várias vezes. Porque só assim, você vai conseguir pegar o ritmo. Isso aqui é uma dica infalível. O que eu estou falando, tem todo sentido. A gente já fez esses vários testes, Porque eu dou aula online há anos. Posto vídeo no YouTube há anos. E também dou aula presencialmente há muitos anos. Eu comecei a dar aula presencialmente quando nem existia rede social. Então, eu sei disso de carteirinha. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, aí, eu estou lá. Peguei o ritmo. Agora, eu vou começar a cantar aplicando o ritmo com a melodia. Plena. Comecei. Plena. Paz. Só que pra eu cantar essa música, eu vou ter que acelerar, né? Porque essa música, ela é um ritmo rápido. Plena. Paz. Eu comecei a cantar devagar, mas eu mesmo enrolei. Então, isso aí já serve pra vocês também entenderem. Vocês vão aprender o passo a passo. Mas depois, vocês só vão começar a cantar a música. Ou pedir até alguém pra cantar. Quando vocês já estiverem tocando o ritmo rápido. Que é um processo, ó. Pegou. Três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai acelerando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, chega no nível que eu quero. Um, dois, três. Aí, eu consigo cantar. Plena. Paz. Ó. Si bemol. Outra coisa também, que eu... Nessa aula, eu vou passar. Mas eu quero lembrar pra você. Se você não pegou ainda o ritmo dessa forma, não comece a pegar o ritmo que eu vou passar pra vocês agora. Que é um ritmo cortado. Que vocês vão precisar aprender pra tocar essa música nessa aula. Qual seria esse ritmo cortado? Um, dois, três. Parou pra cima. Já é o ritmo cortado. Qual é o... Como é que é o ritmo completo? Que em alguns momentos dessa canção, eu vou aplicar o ritmo completo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual é o ritmo cortado que eu vou aplicar nessa canção? Um, dois, três. Então, primeira coisa. Absorva e aplique o ritmo completo. Só pegue, só tente pegar o ritmo cortado. Depois que você estiver 100% com o ritmo completo. Um, dois, três. Por quê? Porque nessa aula aqui, ela não é aula nível zero. Ela é uma aula pra quem já sabe tocar. Mas eu quero passar pra vocês a cifra. Ou seja, uma forma mais técnica, mais bonita pra vocês tocarem essa canção. Com mais de três acordes. Porque eu já tenho alunos que já toca há três, quatro anos. Que tá naquela coisa mimimi de três acordes. E a gente precisa avançar. Então, eu tô agora gravando uma edição de vídeos. De uma forma um pouquinho mais ampliada. Pra melhorar. Pra colocar uma maquiagem mais bonita. Pra ficar um negócio mais top. Na hora da gente aplicar na igreja. Então, vamos lá. Onde eu parei que o ritmo vocês vão ter que dar uma cortada. Em todos os momentos ali que a gente usou no início da estrofe. A gente usou o ritmo completo. Mas tem umas partes que a gente vai precisar cortar. Ó, vamos lá. Já no início da música, eu já vou precisar executar o ritmo cortado. Porque eu tô aqui, ó. Ritmo completo. Plena paz e santo gozo. Ó, ritmo completo. Tem em ti. Tenho em ti. Quando eu chegar no si bemol. Que é a mesma coisa que lá sustenido maior. Eu já vou ter que aplicar o ritmo cortado. Tem em ti. Um, dois, três. Já é o ritmo cortado, gente. Tenho em ti. Ó, meu. Parei aqui no ritmo. Já vou mudar pro fá. Meu Jesus. Aí, nesse Jesus que eu já cheguei no fá, eu já vou ter que cortar o ritmo de novo. Porque eu já vou ter que ir pro ré menor. Meu Jesus. Pois eu... Ó, viu que o ritmo é cortado? Meu Jesus. Um, dois, três. Pois... Aí já tem que mudar pro ré menor. Pois eu criei em tua... Cortado também. Ré menor. Eu criei em tua... Aqui eu vou usar o sol com sétima. Mas você pode usar o sol maior também. A mesma coisa. Né? Eu criei em sua morte. Sobre... Cortado também. Dó com sé. Sobre a cruz. Quando eu chego nessa parte aqui, que é o dó com sétima, que você também pode usar o próprio dó maior, que vai dar na mesma coisa, é porque aqui eu tô seguindo um modelo um pouquinho mais técnico. Eu vou completar o ritmo aqui. Sobre a cruz. Viu como é que eu completei? Volto pro fá. Um sem o sol confiando. Esse... Aí agora eu vou pro si. Sem o sol confiando. Sem o sol confiando. Aqui também foi completo. Esse mundo... Ó, incompleto também. Viver em... Aí quando eu já volto pra esse fá, vai ser aquela dinâmica também do ritmo passando. Incompleto. E... Viver em... Ó. Em, tô... Ré menor. Ando lá. Sol maior ou sol com sétima. Quando eu chego no sol, eu não vou nem fazer o ritmo cortado. Vai ser mais rápido ainda. Eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui. Porque essa parte eu esqueci de mostrar lá, mas eu vou mostrar agora. Entoando. Aleluia. Ó. Aleluia. Eu cheguei no sol. Sol com sétima. Ou no sol maior. Eu vou dar um to... Eu vou atacar pro dó maior. Lúia. Al. Então, no sol, eu não vou usar o ritmo incompleto. Eu vou só dar um ataque. Ok? Volta o vídeo aí pra vocês entenderem. Mas qualquer coisa lá na parte do refrão, eu vou mostrar mais detalhado pra não ficar o vídeo repetitivo. Al, meu rei. Vamos voltar. Vamos terminar aqui esse tofe 1. Meu rei. Aí agora eu vou entrar no si bemol. Glória, meu Jesus. Completo. Digno de louvor. É meu rei, meu bom. Paz. Aí aqui, novamente. É meu rei, meu bom. Incompleto. Paz. Tu é meu... Incompleto também. Dó com sétima ou dó maior. Sem... Ritmo completo quando chegar nesse dó. Esse barulho aqui, gente, é do próprio violão, tá? Ele tá com... É meio esquisito esse som, mas é assim mesmo. Sem... Aí eu volto agora pro fá. Com os anjos, que o louco... Completo. Si bemol. Si bemol incompleto. Também o louco vá. Ritmo. Aí quando eu chego nessa última frase do refrão, que eu vou fazer aquele intervalo do ré menor, do dó maior ou dó com sétima e volto pro fá, eu vou ter que ter toda uma dinâmica que eu vou fazer bem devagar aqui pra vocês entenderem. Ó. Em, tô, ré menor, ando, a, lê, sol ou sol aqui. Luias, luias. Então, nesse sol aqui, eu não vou manter ritmo. Eu vou só fazer isso aí. Luias. Aí ataco pro dó. Ao, ao meu. Então, nesse sol e no dó, eu vou só atacar. Ó. Em, tô, ano, aleluia, ao meu rei. Então, gente, a gente chegou no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, eu sempre, eu dou essa, 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 essa pincelada, que quando é música da harpa, a gente não mostra como toca a segunda, terceira e as demais estrofes. Porque do jeito que você aprender a aplicar a harmonia, a melodia e o ritmo na primeira estrofe, você vai conseguir dar prosseguimento nas demais estrofes, tá? Então, a gente, porque se a gente for mostrar, fica um vídeo longo, fica até pesado pra eu carregar, porque a minha internet também é um pouco lenta. E fica um vídeo que vai ter menos visualizações por isso também, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Amém.